Música Hello my friend, how are you? Nós já vimos cinco armas da persuasão. Reciprocidade, compromisso, aprovação social, afeto, autoridade e hoje nós falaremos da última arma da persuasão, escassez. Nós valorizamos mais o que está em pouca quantidade. Vamos ver o que o Robert Cialdini diz. De acordo com o princípio da escassez, as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando elas estão menos disponíveis. O princípio da escassez é mais eficaz sob duas condições. Primeira, itens escassos aumentam de valor quando estão recém escasseados. Ou seja, nós valorizamos as coisas que se tornaram recentemente limitadas, mais do que aquelas que sempre foram limitadas. Segundo, somos mais atraídos por recursos escassos quando competimos por eles com outros. É por isso que itens em leilões saem com preços tão elevados. Essas duas condições otimizam, fazem com que a gente valorize ainda mais alguma coisa. A condição de que ela acabou de entrar na escassez. Olha, são os últimos produtos. É só hoje, só hoje. Você já viu essa frase? Essa é a primeira. E a segunda, quando nós competimos com outras pessoas por isso. Por isso que essas promoções Black Friday fazem tanto sucesso, vendem tanto. Porque os itens acabaram de entrar em promoção e nós competimos com outras pessoas para aproveitar aquela promoção. A escassez é uma grande arma da persuasão. A gente valoriza mais as coisas que são limitadas. Por isso, é importante que você utilize isso a seu favor. Que você valorize o seu tempo. Que você mostre que o seu tempo, que a sua atenção, que os seus produtos não são infinitos. Eles existem em pequena quantidade. Comenta aqui. Uma coisa que você comprou no impulso, com medo de perder. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dive. Até a próxima aula. A mutabilidade e o ritmo acelerado da vida moderna, com frequência nos privam das condições apropriadas para uma análise cuidadosa de todos os prós e contras. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto